Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Aquário? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo, curtindo, comentando e compartilhando e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Aquários vídeos aqui no canal são publicados por ordem de interação e na semana passada você ficou em oitavo lugar, sendo o oitavo signo que mais interagiu no seu vídeo. Então, se você deseja se manter aí nessa posição ou subir um pouquinho no ranking, é muito importante que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, principalmente nas primeiras 24 horas após a publicação. Lá nas nossas outras redes sociais, arroba o Orhan e arroba o Irradiar, se você pode ficar sabendo quando é que o seu próximo vídeo vai ser publicado. Certo, Aquário? Então, bora para a sua leitura. Vamos ver quais são as energias disponíveis aqui para você para o mês de setembro de 2024. Já me conta aí, Aquário, como é que você está se sentindo, quais são os seus projetos, as suas metas, as suas ambições para esse mês. Vamos ver aqui quais são os alertas e direcionamentos espirituais. Aqui embaixo ficou Observe os sinais, né? Que é uma carta que também caiu na nossa leitura de opções dessa semana. Então, Aquário, se você ainda não assistiu a leitura de opções dessa semana, corre para assistir, que você encontra mensagens complementares. Mas essa carta basicamente fala sobre sinais repetidos que a gente recebe da espiritualidade. Então, nesse mês, caíram outras duas cartas aqui que eu já vou ver, tá? Mas nesse mês, a espiritualidade vai trazer sinais em tríade. Ou seja, três vezes a mesma coisa. Três vezes o mesmo objeto, três vezes o mesmo sonho, três vezes a mesma frase, três vezes a mesma palavra. Lembra, sabe? Acontecimentos em tríade. Pode ser que você esteja muito sob a força e a proteção da chama trina também, tá? Mas tem essa questão e essa vibração do número três. Conecte-se com o número três ou veja a mensagem espiritual do número três para o mês de setembro para vocês. Aqui caiu agora a carta da gratidão, né? Que é quando, que aqui nesse oráculo é representada por uma pessoa que entrega o seu caminho à espiritualidade, ela agradece as conquistas, ela entra nessa energia aí, né? Do agradecer antes de ter e de reconhecer também a importância de tudo como é. Eu falo que a energia da gratidão é a energia dos milagres, né? Porque quando você se conecta com essa energia, de fato você abre portas que você jamais imaginou que fossem possíveis ser abertas por você. Então, comece esse mês entregando os seus dias, os seus projetos, as suas metas, as suas relações. Entregue tudo a Cristo. Entregue tudo à espiritualidade. Porque você vai ser recompensado de alguma forma, né? Vibre na energia da positividade. Isso eleva a vibração de uma forma. Evite reclamar. Evite falar mal dos outros. Evite falar palavrões. Evite entrar em conflitos. Esse mês é o mês onde você será bastante testado, Aquário. Então, entre nesse mês já com o propósito de ser fiel à sua energia. E com esse mantra, se custa a minha paz, custa caro demais. Se custa a minha paz, custa caro demais. E não vou entrar em conflitos desnecessários. Não vou sofrer por antecedência. Não vou ficar alimentando caraminholas na minha mente que vão me trazer angústias, e inseguranças que eu não preciso sentir agora, tá? É estar no presente. Observar o presente. Mas ter em mente que você está caminhando para algo muito maior. E algo muito melhor. Aqui embaixo caiu a carta do aceite o amor. Abra-se para o amor, na verdade, né? Abra-se para o amor. E eu sempre gosto da cara dessa mocinha aqui, que ela fica assim, ai, não acredito. De novo isso, como se ela falasse assim, será que eu vou confiar, né? Então, nós temos aqui aquarianos e aquarianas já desconfiados. Muito calejados, né? Eita! Extremamente calejados aí com as relações. Mas setembro marca a chegada de um novo amor para vocês. Essa carta do abra-se para o amor, ela é uma carta muito direta, né? Por mais que a gente esteja numa leitura geral, que a gente pode abranger, para você se apaixonando por ideias, se apaixonando por lugares, por caminhos, essa carta fala, sim, de pessoas. Você se apaixonando por pessoas, ou pessoas se apaixonando por você. Pode ser que você receba aí uma declaração também nesse mês, de alguém que chega aí querendo se aproximar um pouco mais, querendo te conhecer um pouco mais, né? Então, ou você se apaixona por alguém, ou alguém se apaixona por você, Aquário. E isso vai ficar muito claro nesse mês de setembro, de você querendo desenvolver uma conexão com alguém, ou ambos, né? Ou ambos, né? Esse sentimento recíproco aqui que pode acontecer. Mas você vai ter que lidar, de fato, com esses calos, com essas feridas aí que você traz de relações passadas. Mas abra-se para o amor, porque ele vai se manifestar aí na sua vida, nesse mês de setembro. Se você está querendo mesmo, se você já está, fala, nossa, Isabelle, eu tô mega aberta, eu tô mega aberta, é tudo que eu mais quero é encontrar um amor. Pode agradecer, porque ele está a caminho, ó. Seja grato e abra-se para o amor. Então, se você vem pedindo isso à espiritualidade, essa abertura dessa leitura é uma mega confirmação para você de que, de fato, você está prestes a conhecer alguém muito especial, tá? Vamos ver o que mais, Aquário. O que mais para o mês de setembro de 2024? O que mais para o signo de Aquário, por favor? Oito de Paus. Sete de Copas. Que mês agitado, Aquário. Airemita. Três de Ouros. Um mês bastante agitado para vocês, que coisa, né? Testes vão acontecer mesmo, cinco de Paus. Alguém vai tentar te envolver aí num conflito, algum desentendimento no trabalho, algum mal entendido. É um mês para você ter cuidado com o mal entendido. Eu falei uma coisa, a pessoa entendeu outra. Ou fulano fez fofoca de mim e estão querendo me envolver numa treta que eu nem sei do que está acontecendo. Sabe? Vão tentar te envolver em conflitos. E você vai ter que ter muita sabedoria. E você já vai ficar ligado. Porque você assistiu a leitura, você vai ficar ligado. Para você não falar demais. E não comprar brigas. Ou não se envolver em brigas que não são suas. Tá? Eu vejo aqui você precisando até de... De repente, de manhã, você começar o dia meditando. De você precisando dessas pequenas doses de conexão ao longo do seu dia. Tá? Para que você não se deixe levar por energias que vão estar aí te rondando. Certo? Por exemplo, ah, eu sou casado, sou casada. Estou num relacionamento. Cuidado com pequenos mal entendidos ou com brigas bestas. Tá? Que podem vir a acontecer. Vou fazer uma viagem com meu amor. Vou fazer uma viagem com meu amigo, com a minha amiga. Vou fazer uma viagem nesse mês com outras pessoas. Cuidado também. Você vai ter que ser bastante paciente nessa viagem. Porque pode surgir pequenos atritos também. Aqui eu vejo alguns aquarianos tendo a possibilidade de mudarem de casa. Ou vocês recebendo oportunidades inesperadas. Nós temos oito de paus com sete de copas. Sabe aquelas coisas que acontecem repentinamente? Do nada eu resolvi que eu quero ir para o Rio de Janeiro. Do nada eu resolvi que eu quero fazer essa mudança na minha vida. Do nada surgiu uma oportunidade e isso me acendeu uma luz e eu quero ir para essa oportunidade. E aí você precisando sentar e pensar sobre algo. Então existe aqui uma oportunidade inesperada ou uma ideia inesperada que surge. Pode ser inclusive mais de um caminho que se abre aí para você. E você vai ter que parar e pensar sobre esse caminho. Colocar os seus pés no chão e refletir se vale a pena ou não fazer esse movimento agora. Mas vejo sim que é algo que pode trazer para a sua vida um retorno muito positivo. E é algo seguro a ser feito. Pode ser um convite que surge aí. Uma ligação, um e-mail, uma mensagem que você recebe. E aí você fala, cara, será que eu devo investir nisso? Será que eu devo aceitar essa proposta? E aí eu vejo você pensando. Eu vejo você tirando um tempo para pensar se aceita ou não esse convite, essa proposta. Mas aqui no final eu vejo que você acaba reconhecendo que pode ser bom sim. E você acaba indo. Três de ouros, né? Que é uma carta que fala sobre parceria se firmando, o caminho se estruturando e o retorno chegando para você. Tá? Então por mais que hajam testes, eu vejo você escolhendo aqui. E tendo muita maturidade. Escolhendo com muita maturidade. Vendo as coisas com muita maturidade. Viu, Aquário? O que mais para Aquário? A justiça, se você mora com a sua mãe, se você mora com a sua irmã, ou se você tem uma esposa, ou se você tem uma mulher que trabalha com você mais diretamente, eu vejo uma mulher que ela pode encrespar, provocar você de alguma forma. Te irritar, tá? No sentido de irritação. Uma mulher que você convive diretamente pode querer brigar à toa, sabe? Descontar em você algumas frustrações dela ou alguma irritabilidade dela e aí você vai ter que engolir. Você vai ter que ter muita concentração para não agir pela reatividade, tá? O imperador. Nossa, o eremita de novo. Duas vezes o eremita, né? Olha. Duas vezes o eremita aqui na mesma posição ainda. E um oito de espadas. Há uma perturbação mental aqui mesmo, sabe? Você querendo correr, mas não vai ter muito para onde correr, Aquário, tá? Você vai ter que ter muito jogo de cintura aí e... Se posicionar, mas de uma forma muito madura para que você não piore a situação. Vejo aqui você precisando usar bastante da sua racionalidade, a justiça com o imperador, né? Eu vejo que você, de fato, tem um caráter exímio e que você vem, de fato, plantando boas coisas, porque nós temos muito mérito aqui. Mas você precisando ser extremamente prático, precisando olhar as coisas com um olhar bastante frio e calculista, sabe? Para que você consiga lidar com algumas situações. Então, se você se deixar levar pela emoção, vai ser muito complicado. Então, esse mês você precisa ser bastante frio e calculista. E eu vejo você refletindo, eu vejo você pensando. Por volta do dia 17 ao dia 20, 26 de setembro, eu vejo você muito introspectivo. Eu vejo você pensando mesmo e buscando um contato espiritual maior por conta de uma decisão que você tem que tomar ou por conta de uma percepção que você quer ter. É você em busca de uma luz aqui, mais para o fim do mês, para resolver um dilema ou para decidir se aceita ou não uma proposta. Tá? Mas é um convite e um caminho, uma oferta que te fazem, que representa para você um status social ou que representa para você um ganho maior de dinheiro ou que representa para você muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo a chance de crescer muito profissionalmente, sabe? Que inclusive pode ser uma proposta que envolva você ter que viajar uma vez por mês, que você sabe de você viajar duas ou três vezes por mês ou algo, de fato, em cidades próximas, onde tem um deslocamento maior, né? O que mais para o signo de aquário, por favor? Seis de copas, opa, tem duas cartas aqui, seis de copas, dois de ouros e sete de espadas. E o hierofante. Bom, não sei o que é isso que você vai ter que parar para pensar ou que representa para você algo completamente fora da sua zona de conforto ou é algo fora do programado, sabe? Como se eu estivesse direcionando a minha vida para cá e de repente surge um caminho para cá. Algo nesse sentido. É uma mudança de rota aqui, mais para o final do mês, para aquário. Só que é uma mudança que pode te gerar uma insegurança. E você vai ter que novamente usar da racionalidade, ser frio e calculista para mergulhar mais fundo e entender melhor as perspectivas desse caminho. O set de espadas, ele traz a tendência a ter preconceito ou pré-julgar algo. E como nós temos essa energia de você introspectivo, de você pensando, de você usando da racionalidade, eu diria que é um caminho que você precisa de um tempo para dar resposta, sabe? Então, não sei o que é, mas a espiritualidade pede para que você pense melhor sobre algo que vai surgir mais para o final do mês, tá? Certo, aquário? Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.